Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, Vou celebrar a Páscoa em tua casa, Junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, Onde vós vai me trair? Eles ficaram muito tristes, E um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação. No evangelho de hoje, vemos essa figura de Judas, que novamente aparece em meio a essa realidade da traição de Jesus Cristo. E se nós olharmos muito bem, nós vamos ver que Judas vai trair Jesus Cristo por causa da sua avareza, por causa da sua ganância. Por isso que São Paulo vai dizer a Timóteo, exortando, que a raiz de todos os males é a ganância. O amor excessivo ao dinheiro. E nós precisamos ter esse grande cuidado, porque a avareza nos leva a um grande mal, que é a traição de Jesus Cristo. Por isso que a avareza é uma porta que abre no nosso coração para a nossa queda e para que nós possamos descer ao inferno. Porque a avareza é o apego excessivo às coisas dessa terra onde faz com que nós esqueçamos as coisas eternas, o reino dos céus. Por isso que nós temos três graus, três degraus da avareza, que nos fazem descer e nos aproximar cada vez mais da morte espiritual do inferno. O primeiro grau, ou podemos dizer o primeiro degrau da avareza, é a manifestação dela em nosso interior, que vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais ciumento, cobicioso das coisas, ávido pelas coisas, e também invejoso. porque a inveja, o ciúme e a cobiça são três realidades que são filhas da avareza. A inveja é a tristeza pelo êxito do outro. A cobiça é o desejo desordenado pelo bem do outro. O ciúme é um desejo desordenado por aquilo que já é seu. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado. Quando o nosso coração começa a se tornar avaro, nós começamos a gerar essa desordem na nossa afetividade. E essa desordem na nossa afetividade vai nos levando dia após dia ao segundo degrau da nossa queda, que é a falta de caridade. Porque a falta de caridade é isso. quando essas paixões começam a dominar a nossa vida, elas começam a endurecer o nosso coração. E nós perdemos a capacidade de agir com compaixão, agir com caridade. E a dureza de coração vai fazendo com que a nossa vida seja uma vida bruta, onde nós não conseguimos nos relacionar com ninguém. Tratamos os outros sempre de forma bruta, de forma ríspida, onde nós não conseguimos verdadeiramente encontrar a pessoa de Cristo no nosso próximo. E aí vem o terceiro degrau, aquele que nos aproxima mais ainda do inferno, que é realmente esse degrau que é, podemos dizer, que é o efeito externo, externo, o efeito externo de todo esse vício da avareza em nosso coração, que é a traição. A traição de Jesus Cristo foi o que aconteceu com Judas. E como que se dá essa traição de Jesus Cristo? A traição de Jesus Cristo se dá quando nós não conseguimos perceber a sua presença, ou quando nós negamos, sabemos que está, mas negamos a sua presença com as nossas atitudes. Por exemplo, a palavra de Deus. Quando nós não dedicamos tempo de meditação à palavra de Deus, isso é uma traição a Jesus Cristo, porque nós sabemos que é a palavra de Deus. E mesmo assim, nós preferimos outras coisas do que o texto sagrado, do que a palavra de Deus que toca os nossos ouvidos, a nossa consciência para a nossa conversão. Depois, também, na Eucaristia. Sabemos que Jesus está ali, mas nós precisamos não só saber, precisamos aprender a nos relacionar com Jesus e Eucarismo, porque muitas vezes passamos pelo Sacrário e parece que não tem ninguém ali. e no Sacrário não está uma coisa, não está pão, mas está uma pessoa, essa pessoa que espera a nossa presença para que nós possamos nos relacionar, para que nós possamos verdadeiramente dialogar e crescer na amizade. Depois, também, a dureza de coração nos impede de ver e encontrar Jesus no nosso próximo e aí nós não conseguimos verdadeiramente lidar com ninguém, porque não somos capazes de contemplar a presença de Cristo naquele que vem ao nosso encontro. Porque, se todos nós somos cristãos, outros Cristos, é necessário aprender a reconhecer Cristo no nosso próximo. É necessário aprender a reconhecer a necessidade de Cristo no nosso próximo, o dom de Cristo em nosso próximo. Essas são as três coisas que, quando nós negamos com as nossas atitudes, nós vamos verdadeiramente traindo Jesus Cristo. Por isso que é importante ter esse grande cuidado com a avareza, porque a avareza faz com que a gente esteja sempre com os nossos olhos nessa terra e esquecemos do fim último da nossa vida que é o reino dos céus. Como Judas fez, se preocupou muito mais com o dinheiro, as 30 moedas de prata, do que o Filho de Deus que estava diante dele. Como também naquele Evangelho, naquela ceia, naquela ceia de Betânia, onde Maria vai gastar aquele perfume e ungindo os pés de Jesus Cristo. E Judas também vai dizer que poderia vender aquele óleo por 300 denários. Veja que esse homem se preocupa só com os bens materiais, só com o dinheiro e não é capaz de perceber aquele que é verdadeiramente o grande tesouro que está diante dos seus olhos, que é Jesus Cristo. Busquemos ter cuidado com a avareza, porque é uma pequena porta que se abre para Satanás entrar em nossa vida, para que ele possa, que ele vai nos tornando verdadeiros adversários da obra de Deus, da obra de salvação. Busquemos combater a avareza com a generosidade, com a caridade, com a compaixão, com a capacidade de nos relacionar bem com o nosso próximo, para que assim possamos ser também um sinal de Deus, a presença de Cristo para todos que nós encontramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.